A cada instante, ambulâncias e mais ambulâncias chegam no principal hospital de urgência e emergência do município de Pinheiro, o Antenor Abreu. Sejam elas do próprio município, região da Baixada ou até mesmo de cidades não pactuadas. São vários casos, desde os mais simples até os mais graves. E para agilizar os atendimentos, foi montada uma triagem com uma escala que analisa a gravidade do paciente. Os que são detectados com estado grave e com riscos de morte, são levados direto para o atendimento. E os demais, dependendo da situação, aguardam o atendimento. Nós temos um atendimento que começa pela triagem. O que é essa triagem? É a classificação de risco, que no caso é o amarelo, o verde e o vermelho. O que significa o verde? O verde são aqueles pacientes que vêm para troca de medicação, para entregar um exame, porque o Antenor Abreu é um hospital de média complexidade. Então, nós não fazemos ambulatório, nós atendemos só as urgências e as emergências. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer de conscientização à população. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas eu estou dando esse esclarecimento, até que é para que as pessoas evitem estar vindo para o hospital, porque está sobrecarregando o hospital. Hoje nós já temos todos os nossos PSF funcionando, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, procure ter informação no seu bairro, quais são os dias que tem médico, para que fiquem procurando esse serviço nos postos de saúde, para que não sobrecarregue o nosso atendimento de urgência e emergência do Antenor Abreu. Os corredores lotados já viraram rotina no Hospital da Cidade, que atende diariamente uma grande demanda. E com isso, os profissionais têm se empenhado o máximo para atender a todos da melhor forma possível. A demanda daqui desse hospital tem sido imensa, só que a equipe profissional, tanto do médico quanto do enfermeiro, tem proporcionado um atendimento melhor para esses pacientes, tanto daqui de Pinheiro, quanto dos pacientes que vêm de outras cidades. E com uma demanda bem numerosa, o hospital dispõe de vários especialistas capacitados para atender a população. São dois clínicos gerais, um cirurgião, um ortopedista e dois enfermeiros, todos com plantão de 24 horas por dia. Então, hoje, o Antenor Abreu está preparado para receber todas as urgências e emergências da região. E hoje também a gente faz esse apelo à população de Pinheiro e à população da região, que essas coisas mais simples, mais básicas, que não é perfil do Antenor Abreu, que eles se dirigem aos postos. Nós estamos iniciando esse trabalho agora, com mais ênfase, porque conseguimos coordenar, organizar ao longo desses dois anos o Antenor Abreu. Hoje ele está preparado, a gente tem uma classificação de risco na frente do hospital, com o enfermeiro, treinado, com o técnico treinado, para poder classificar o paciente e a gente poder dar o segmento o mais rápido possível. Nós não podemos perder tempo com uma urgência. Não podemos ter. A urgência tem que ser atendida imediatamente. Mas esse paciente que está vindo para a gente, que não é urgência, ele acaba conturbando, porque ele fica ali, ele quer entrar na frente, e tira a atenção, tira o foco, e o serviço não acaba ficando conturbado. E, pior de tudo, tira a vez. Então, a gente tem que se pôr. O ser humano tem que sempre se pôr no lugar do outro. Então, vamos se pôr hoje no lugar daquele que realmente está aquela senhora com uma crise de AVC, ou aquele infartado, ou aquela paciente idosa com febre, diarreia, e você está ali na frente querendo trocar uma receita. Porque todos nós temos nossos afazeres, mas nós temos que priorizar isso, priorizar ele. Então, a nossa prioridade hoje é atender o paciente de urgência e emergência, até mesmo porque a rede está armada. Nós temos o SEMP com serviço ambulatorial, nós temos todos os postos de PSF com serviço ambulatorial. Temos o macro-regional, que abre um leque de várias especialidades com serviço de ambulatorial. E temos a carreta, hoje, oftalmológica, oferecendo a saúde dos olhos, que também é outro serviço ambulatorial. Então, nós queremos diferenciar bem essa responsabilidade para que, cada vez mais, o Antenor Abril possa assumir mais bem feito ainda a sua responsabilidade, que é a responsabilidade com os pacientes graves e pacientes de urgência e emergência. Além do corpo médico qualificado, a gestão municipal tem colocado no hospital novos e modernos equipamentos para dar mais condições e respaldo aos profissionais da saúde. É o caso das salas de cirurgias, que estão todas equipadas. Além disso, as salas de medicação receberam poltronas confortáveis e, na espera, nada de assento de madeira. Novas cadeiras foram colocadas, além de outros equipamentos que ainda serão instalados. O Luciano tem se preocupado em dar uma melhor qualidade de atendimento para os nossos pacientes. E hoje nós recebemos, aqui no Antenor Abril, na nossa urgência, nós recebemos poltronas que estão adequadas ao nosso atendimento na urgência e na nossa estabilização também. Nós temos já várias poltronas na observação, em que aqueles pacientes que chegam para tomar um soro, para tomar uma medicação e ser liberados. Então, eles ficam naquelas poltronas. Então, a gente está vendo que a saúde de Pinheiro está avançando. A cada dia, ela está avançando. E nós também me recebemos, Jean, hoje nós já temos no Hospital Antenor Abril, ainda não está funcionando. Porque tu sabe que depende de técnicos para instalar, adequação na instalação elétrica, porque já é uma instalação elétrica de muitos anos. Então, a gente está fazendo essas adequações. Nós já temos o aparelho de ultrassom. Chegou um raio-x digital para o hospital, que também está dependendo somente dos técnicos virem. As salas já estão todas adequadas para que funcione esse aparelho. Recebemos também nossa lavanderia completa. Nossa lavanderia que também vai ter que fazer, por como a lavanderia é uma lavanderia de última geração, Então, nós vamos ter que fazer algumas adequações para poder montar essa lavanderia. Recebemos também o nosso autoclave, também, que vamos ter que fazer algumas adequações para também estar montando esse autoclave. Então, recebemos mesa cirúrgica nova. Essa já foi instalada. Foco cirúrgico novo. Hoje nós temos no Antenor Abril três salas de cirurgias. Duas salas de cirurgia geral e uma sala de cirurgia de ortopedia. Então, graças a Deus, nós temos três salas de cirurgia já funcionando, totalmente em funcionamento. Em breve, o hospital terá uma sala vermelha, que contém cinco leitos. Para pacientes em estados graves, já está tudo montado. E para funcionar, depende apenas de um detalhe. Hoje nós temos, nós estamos, nós já tínhamos, na realidade, já tínhamos o espaço. Só que esse espaço nunca foi utilizado. Servia apenas de depósito. Mas, graças a Deus, com a preocupação nossa, a preocupação do Luciano, a preocupação também da doutora Thaisa. Ela teve uma preocupação muito grande quando ela adentrou aqui no Antenor Abril, que viu aquele espaço ocioso, foi em ver que a gente poderia usar aquele espaço para que a gente pudesse dar um atendimento aos nossos pacientes graves, como de traumas. Até porque, Jean, tu sabe que hoje ali no macro regional, são poucos leitos e eles atendem uma demanda muito grande naquela UTI. Então, às vezes, chega, a gente recebe paciente grave, não só de Pinheiro, como também dos outros municípios. E, às vezes, a demora é grande. Às vezes, a gente chega até a perder um paciente por essa demora de uma liberação de um leito e UTI. Então, com essa preocupação, hoje nós temos cinco leitos nessa área vermelha, que ela está toda equipada com monitores, tudo, tudo de última geração, está naquele leito. A gente só está aguardando porque existia uma tubulação de oxigênio O2 que nunca foi usada. Então, para que funcione, para que isso venha a funcionar, esse leito, nós temos que fazer uma manutenção. Então, o prefeito, ele já solicitou essa equipe, ela já esteve no local fazendo essa revisão. Só que, tu sabe que tudo tem que ser com processo de licitação. Nós estamos aguardando essa licitação para que eles venham entregar para a gente essa rede funcionando, para que esses leitos sejam usados para aquelas pessoas que realmente precisam e nos procuram. Outro ponto a ser destacado é a farmácia, que está totalmente abastecida com diversos medicamentos. E assim, a saúde de Pinheiro segue avançando e quem passa por aqui relata o bom atendimento que é prestado aos pacientes, como explica este senhor. Eu sempre fui bem atendido. Desde o tempo que eu fui internado aqui, até hoje eu sou bem recebido. Não tenho por que reclamar. O que o senhor também achou da implantação de novos equipamentos aqui no hospital, que estão chegando aos poucos? Bom, sendo bom, porque a gente precisa dos equipamentos, né? Para fazer os procedimentos, a gente precisa, né? Então, tendo, a gente já não vai para outro canto, né? Já não vai fazer particular, que hoje o dinheiro está muito difícil até para fazer particular. Então, a gente já vem para cá porque já sabe que é de graça, né? E espero que o prefeito faça melhor. O atendimento do hospital está pronto? Graças a Deus. Para mim, eu não tenho como reclamar. Se os outros têm, eu não questiono, né? Agora eu não questiono.